Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Sou Macílio Barros e você está no canal Recanto Olibar. Hoje, a pedido de um inscrito do nosso canal, meu amigo Antônio, que eu nem conheço, mas ele pediu para nós mostrarmos o povoado Briona. Por isso, solta a vinheta e vamos ao vídeo! Olha, gente boa! Aqui é o início do povoado Briona. Começa aqui com o Balneário. Balneário Marina Abrão, viu? Pessoal, vem muito para aqui, curte muito aqui. Claro que sim. Viu? Seja bem-vindo ao povoado Briona. O caba ali na enxada, meu irmão. Olha aí, viu? Ela é o conhecido como Valdivino, Barbulino. É o Barbulino. É o Barbulino, olha, capinando na água. É a caba duro, viu? Show de bola! Eu tenho nojo daquelas enxadas ali, que as bichas não ficam maduras, meu irmão. Fica nada, só enxada. Vamos matar para nós comer, meu irmão? Está gorda. É bom, porquê. O povoado Briona, no interior, zona rural de Oeiras. Calçadozinho. Eu vi ali atrás um sistema de coletor de lixo. Bacana tudo, viu? Um camping aí para os meninos bater uma bola. Você que é aqui da região de Briona, zona rural de Oeiras, está matando a saudade do seu povoado. E você que é daqui e mora aqui na região, está vendo o seu povoado através das lentes do Recanto Alibar. Olha, que legal. Uma criaçãozinha de bode aí, olha. A quadra depois aí das criações. A quadra polo esportivo, depois a capelinha aqui, olha. Da igreja católica. Aqui é a quadra aí, né? Olha, quadrona. Estrutura legal, viu? Show de bolota. Unidade escolar. Martinho José de Menezes. Vamos lá ver se Antônio, eu acho que é o Antônio do Filho do Finado João Grande. Será? Eu acho que se for a casa dele, ela fica linda para ali, olha. É, pois vamos lá. Se de repente foi. Eu acho que sim. Só tem ele no lugar. Olha, quem pediu para eu gravar aqui o povoado Briona foi Antônio. Aí o Alex está dizendo aqui que pode ser o Antônio. De Filho do Finado João Grande. Filho do Finado João Grande. Aí se for o Antônio, filho do Finado João Grande, nós vamos mostrar a casa dele ali agora. E se não for, muito obrigado Antônio. Você Antônio que pediu para a gente vir aqui. E aqui no canal Recanto Alibar é assim. Quem manda é o inscrito. Você diz, eu quero que filme tal lugar, eu quero que mostre tal lugar. A casa é essa daí, a casa da mãe dele. Essa daqui. Positivo, se for aqui. Se for o Antônio, seria aqui, a casa da mãe dele. Essa casa aqui. Olha Antônio, será que é aqui a casa da sua mãe? Se for, deixa aí no comentário, no vídeo. E chamou, chegou, não é não, meu nome? Chamou, chegou. Aqui não tem conversa não. E quem tá sendo o nosso guião já aqui, ó, é o Mano Alex. Mas tamo por carro, eu reclamo. Aqui é moral, diferente dos iguais, não é não, meu nome? É desse jeito, outro. É nesse modelzão aí. Aí Ivaniz, olha aí. Que é obreiro aqui na região, né? Congregação Batista em Fazenda Frade, Briona. Tá aí. É, caminhado de lapiche. É, cavarré aí é topado. Pode, vai descartar por ali, né? Briona, tá um povoado grande aqui, hein, Alex? Rapaz. Hoje você vai conhecer, meu irmão. Olha aí. Hoje você vai conhecer bacanzinho. Interiorzão. Agora eu acho que aquela rua ali tá isolada. Tá isolada. Tá mexendo com... Rapaz, calçado, viu? Tá mexendo com... Rapaz, tá acompanhando o Paraná. Vai aí pegar, mano. Só o ouro, viu aí, meu irmão? É. Aí, ó. Tem uma rua aí, ó. Que vai sair lá pela outra lá. Aí não vamos atrapalhar o serviço dos caras ali, não. Tá intertado ali. Parece fofa na internet ali. É, mexendo. Parece que não é jeito. Tem uma rua que vai sair lá na frente. Olha aí, olha aí. Olha aí que eles fazem. Mas como tá isolado, né? A plantinha mora ali, né? É. Isso. Conhecendo o povoado Briona Na zona rural de Oeiras Se você sabe por quê O que é que significa o nome Briona Como surgiu o nome Briona O que é que significa Você deixa aí no comentário no vídeo Se você sabe também Quem foram os primeiros moradores aqui do povoado Aí você deixa um comentário aí no vídeo Ó, casas boas Com carro na garagem Com moto Pode Aqui ó Também tá falando em nome de Gels Cabelo, viu? O melhor cabeleleiro da Briona Esse aqui é moral, viu? Esse é meu cabeleleiro Gelsson Cabelo Gels Cabelo, viu? O contato dele é 988082876 Gelsson Cabelo Olha, tá vendo aí Chorra o papai Eu que corto é meu cabelo Esse é diferente dos iguais Só que Meu amigo Gelsson Você só tem um defeito Você alisa aqui mais minha cabeça Chega eu me arrupeio Fica meio doentado, viu? Chama Eita, Alex Rapaz, um belo povoado da Briona Belo, belo, belo Belo demais Show de bolota E é nesse modelo Aqui os parentes do irmão Arlino também mora tudo por aqui, né não? Moram ali Ó, o irmão dele Acabamos de passar ali por o irmão dele Ah, por isso que eu lembrei dele Porque aquele cabelo pareceu comigo É, o irmão dele A esquerda ali, ó Uma escola grande É uma escola, né Alex? É um grupo Não é que nós conhecemos como grupo Grupo escolar, é Grupo escolar Grupo Grupo Eu comi muita merenda ali Ali é o posto de saúde Posto de saúde Da Briona Viu? Alex, você comeu muita merenda ali naquele Eu ia só pra comer merenda Oh, beleza Não era pra outra cor, não E chegamos já no fim da cidade da Briona Rapaz, o grande Meu amigo Bacana todo, viu? Show de bolota Vai calçar mais aí Ali já é o asfalto, né? A PI Que liga Oeiras A Santa Cruz O Piauí O pessoal aqui gosta muito de planta, ó Não é só aqui Na Briona, não Olha, uma mulher muito famosa Essa daí, ó Graça ali, ó É a Graça? É a Graça Quer falar com ela um pouquinho? Não, não A Dona Graça ali varrendo É gente boa com todo mundo E aqui É o templo da Assembleia de Deus Eu acho que é de missão É, missão Assembleia de Deus, missão Congregação Monte Sião Em Briona Borracharia Borrachariazinha Tem uma borracharia Tem uma oficina ali Uma panificadora Panificadora do Xadai Essa aqui Essa panificadorzinha aqui é do irmão Neto Escola Municipal Escola Municipal Alzira Tapiti Eu super agradeço Eu super agradeço Agradeço ao amigo Antônio Que mesmo não o conhecendo pessoalmente Está inscrito aqui no canal E pediu pra nós fazermos Essas imagens aqui Do seu povoado Um fortíssimo abraço E até no nosso próximo conteúdo Se Deus nos permitir Show de bolota, não é não, Alex? Show de bolota Vamos se inscrever no canal Recanto Alibar E que eu recomendo Que só sai coisa bacana Diferente das iguais, viu? Chama! Beleza, vora! Valeu, Zão!